Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Guadir, vamos dar uma olhadinha aqui nessa informação do Pix do Melius, eu já fiz, né, criei minha chave e fiz o meu, lá no Melius, se alguém não tem essa informação lá, é uma conta digital, o Melius tem a conta digital, tem só o cartão de débito e tem o cartão de crédito separado, é como o IT do Itaú, que tem o cartão de débito e o cartão de crédito, lembrando que se você solicitar o cartão de crédito, análise de crédito, não peça o cartão no aplicativo de débito, não faça isso, porque se você pedir, vai dar um conflitozinho e você não vai conseguir ter acesso logo ao seu cartão de crédito, isso aconteceu comigo, porque eu era escrito beta para ter o cartão de crédito, e o meu passou mais de um ano, porque eu tinha solicitado o cartão de débito e aquilo ali atrapalhou, porque eles não botam os dois cartões de uma vez, como o IT faz, que você fica com o de débito e com o de crédito, aí isso aí dá um probleminha de conflito, isso aí é uma coisa para o futuro, eles resolveu no aplicativo deles, né, porque a conta deles é nova, isso aí é uma coisa para o futuro, eles até me disseram no e-mail e me avisaram, olha, faz tempo que seu cartão está aprovado, mas a gente teve que arrumar uma forma de retirar o cartão que você solicitou de débito para poder substituir pelo cartão de crédito, deu um certo trabalhinho, mas a gente conseguiu, pronto, eles me avisaram isso, então quer dizer, já estava aprovado o meu cartão, fazia muito tempo, aí até que eles resolvessem para me avisar, eu ia aceitar o cartão, levou um tempo, então ajudando vocês, quando vocês fizerem, baixar o aplicativo Melius, que é uma carteira digital, mas é uma conta de verdade, com tudo, com Pix, com tudo, e também tem um cartão de crédito, não solicita o cartão de débito, se você quer ter o cartão de crédito Melius, que é Platinum e é gratuito, solicita o cartão de crédito para análise, caso você não consiga o cartão de crédito, e você queira o cartão de débito, aí depois você solicita o cartão de débito, a conta também é de graça, não paga nada, tá? Então vamos lá, Pix, seguro gratuito e rápido e fácil, eu quero. Olá, o Adi, tudo bem? Agora ficou ainda mais fácil fazer um Pix com Melius, você já pode salvar as chaves Pix dos seus contatos favoritos no app, assim facilita todos os seus próximos pagamentos, pulando a etapa de digitar a chave, quer dizer, você salva e não precisa mais digitar, aí aqui o passo a passo, para salvar um contato é fácil, primeiro, no app do Melius, selecione o ícone Pix, no menu inferior da tela, digite o valor que deseja enviar e clique em transferir, coloque ou digite a chave de Pix, recebimento na próxima tela selecionada, salva o contato, aí você salva e não precisa mais botar mais esse contato, pronto, continua assim, sua transferência normalmente, da próxima vez que for fazer o Pix, a chave salva aparecerá em contatos frequentes, pronto, bem legal, né? Aí, ó, conta sempre com a gente aqui, Melius, muito legal, eles estão modernizando também a conta deles, né? Que eles estão querendo competir na área de conta digital também, então quem quiser fazer, o cartão é plato, não tem anuidade, o cartão é citilante, lindo o cartão, já usei várias vezes, já comprei mercado, já usei, muito bom. O pagamento, eu já mostrei a vocês, o pagamento é feito tranquilamente, né? Agora ele não deixa você pagar antecipado, só deixa você pagar quando fecha a fatura, porque talvez isso mais lá pra frente também, eles melhorem essa forma de pagamento, né? Pra quem queira pagar antecipado, né? Aí, mas tudo, tudo, tudo esses formatos tem condição de mudar, porque como é uma conta digital, como é um cartão de crédito, que é pelo aplicativo digital, sempre tem essa chance de evoluir, que é o que os bancos têm feito, né? De, no futuro, poder adiantar a parcela no Melius, como você faz no C6, como você faz no N26, como você faz no Nubank, como você faz no Wilbank, essas coisas, eles podem alterar, porque no aplicativo, né? Eles vão lá com um engenheiro de programação de aplicativo, ele faz a alteração e consegue o aplicativo ter essas alterações. Isso aí, no futuro, é moleza. Mas, por enquanto, pra pagar a fatura do cartão, você precisa aguardar ela fechar, aí, depois que ela fecha, que ela fica à disposição no aplicativo pra você pagar. Ela te dá duas formas de você pagar direto na conta com Pix e dá o formato de você gerar o boleto pra você imprimir o boleto e pagar na lotérica. Tem essas duas formas de pegar o boleto e pagar numa conta sua dentro do seu smartphone digitalmente. Mas, é tranquilo. O que eu paguei também foi tranquilo, deu baixa rápido. Depois que eu paguei no mesmo dia, deu baixa. Foi bem rápido. Então, é bem legal. A conta é legal. É tudo seguro. E lá tem as lojas também dentro, né? Porque eles têm intenção de vender na loja. Quando você compra na loja, dentro do Melius, você ganha cashback. Pra quem gosta de ganhar pontuação, como o AMI, né? A mesma coisa do AMI, porque o AMI também tem o cartão de débito de crédito, tem a conta, lá completa também. E tem o cartão de crédito, que lá da AMI, o cartão de crédito é do Banco do Brasil. Então, é o mesmo formato, né? Que o Melius tem pro aplicativo da AMI, pro aplicativo do PicPay. É o mesmo sistema, o mesmo formato. Sendo que o cartão do Melius é Platinum. É um cartão com uma posição mais avançada, né? Que dá direito à conciagem, à isenção de rolhas, e alguns seguros que um cartão machecar de Platinum tem, né? É isso aí, o vídeo é informativo. Quem quiser fazer, baixa o aplicativo da Melius, abre a conta e depois você vai no site da Melius e solicita análise de crédito pro cartão de crédito. Não pede no aplicativo, não, porque no aplicativo aparece o cartão de débito. Se você pedir, aí vai ser muito ruim de você conseguir o cartão de crédito. Se você tem interesse de ter o cartão de crédito, vai, faz todo o processo, abre a conta e a joia. Aí depois você entra no site da Melius e vai e solicita o cartão de crédito. Análise, eles vão analisar e tudo pode acontecer tranquilamente de você ser aprovado. E limite eu não sei dizer, porque limite depende da análise de crédito deles, pronto. E você quer dar o cartão de crédito. O vídeo é informativo, eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina de PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal e executar essa compra para ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, com eletro de flashlights, sistema operacional agora em 4G. Moderninha X também, PagFone também. A Moderninha Smart 2, ela está com a promoção, 12 de R$ 24,90. Não é só ela, todas estão em promoção. Mas a diferença dos valores é tão pouca de uma para a outra, que é a mais vantagem, no meu ponto de vista, porque é 73% de desconto. A mais vantagem para mim, no ponto de vista, é comprar a Moderninha Smart, porque eu comprei a minha 12 de R$ 39,90. Ainda estou pagando a minha. A máquina é retada. Por esse preço, você vai estar comprando baratinho. Uma máquina que passa 3 dias e meio com a bateria em stand-by. É muita retada. Eu adorei, adorei mesmo. O PagSeguro deu um avanço assim, tremendo. É isso aí. Eu deixo o link do Mercado Pago, Point Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flashlights, sistema operacional 4G. E também, nesse link, você pode comprar qualquer máquina do Mercado Pago, lembrando que toda a história é a promoção. Agradeço a todos que compram a máquina. No meu link, se inscreve no canal. Embaixo do vídeo tem se inscrever, em branquinho, clica no primeiro sininho e veja todos os comerciais que passaram, veja os comerciais que você ajuda o canal. Você me ajuda. Quando eu compro a máquina, ajuda. Quando eu ver o comercial, ajuda. E eu agradeço demais. E quem quiser, baixe aí na Play Store. E você baixa o aplicativo Melius na Play Store, tá? É muito fácil de fazer. A conta é fácil de fazer. Você faz, manda seus dados, suas fotos. Eles vão fazer um vídeo tocando o seu rosto, etc. Faz tudo direitinho e você vai gostar. É bem legal também, como banco. Tchau, tchau. Um abraço.